Uma das atividades do Salão URGS 2015 é o Salão URGS Jovem, que já está na sua décima edição. Voltado para escolas de educação básica e de educação profissional técnica de nível médio, o evento é uma oportunidade de aproximação entre a universidade e alunos que ainda não estão no ensino superior. Além de apresentarem trabalhos e pesquisas e compartilharem conhecimentos, crianças, adolescentes e jovens conhecem melhor o ambiente da URGS. O Salão URGS Jovem é um evento que já vem há 10 anos na URGS. E o papel fundamental do URGS Jovem é disseminar nas escolas de ensino fundamental e médio o interesse pela ciência e o interesse pela pesquisa. Uma oportunidade das escolas apresentarem seus trabalhos na semana do evento. É um momento de extrema importância na vida desses estudantes, porque na grande maioria das vezes é o primeiro contato deles com a universidade. Aqui a gente tem uma grande visibilidade, eu acho muito importante para o nosso crescimento acadêmico. A gente tem a oportunidade de mostrar o nosso trabalho que a gente realiza durante anos. A importância desse evento é que a gente vê trabalhos de várias escolas, que em geral a gente não tem contato lá na nossa região. Eu acho que é a variedade de experimentos de todas as pessoas, porque cada um tem um jeito diferente de demonstrar e um jeito diferente de pensar. No Salão URGS Jovem a gente tem as quatro áreas do conhecimento, que os alunos se preparam, os professores inscrevem esses trabalhos, os professores das escolas. Neste salão especificamente nós decidimos estabelecer a obrigatoriedade de uma triagem na própria escola e colocamos um limite no número de trabalhos que cada escola poderia enviar à universidade. Então na verdade é selecionar aqueles que teriam o perfil do Salão da URGS. O projeto ele visa a produção de complemento alimentar através da farinha de batata doce, onde ele pode atuar na suplementação alimentar infantil, no auxílio na prevenção do câncer de colo, e também ele pode ser uma alternativa viável para que os agricultores, eles que estavam perdendo uma produção de batata doce, possam produzir esse complemento, essa farinha e vender também. O experimento é uma coisa bem simples, só que a gente queria meio que ensinar de uma forma brincando, né, as pessoas que a fuligem serve como impermeabilizante. Então, resumindo, a água se tu botar em cima do nosso labirinto, ela vai deslizar livremente e assim tu podendo controlar ela. A gente está trabalhando na nossa escola, mostrando principalmente para os alunos da tarde, os menores, como que se faz a coleta seletiva, que é uma ação sustentável. Hoje nós temos uma distribuição de trabalhos que vem não apenas da região metropolitana de Porto Alegre, mas nós temos aí próximo a 200 escolas já participando do URGS Jovem. Uma grande e significativa parte do interior do estado, de regiões as mais distantes de Porto Alegre, e também escolas de Santa Catarina e do Paraná. A nossa função é despertar a curiosidade, né, esse espírito científico deles em olhar ao seu redor e ver o que eles podem fazer para ajudar a comunidade. Abrem também um espaço para que o aluno já comece a se identificar com a futura profissão, ou quem sabe, né, ver que não é aquele o caminho certo. Então ajuda bastante também na questão da escolha profissional. É importante essa interação, essa troca de saber entre eles, e aí já vai motivando para pesquisa. Lá na frente nós vamos ver que o agora é importante, né, porque, assim, muita gente não tem a oportunidade de estar aqui, né, então a gente aproveita bastante esse espaço. Esse diálogo, digamos assim, pelo ato de estar aqui, ele é bastante significativo. em quebrar os muros que as instituições federais têm no sentido de não serem atingíveis para determinados grupos sociais.